A paz do Senhor! Seja bem-vindo, bem-vinda ao devocional Vida Abundante em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma fonte inesgotável. A água é uma fonte esgotável, o petróleo é uma fonte esgotável, tantas coisas são esgotáveis, né? Elas se esgotam. Mas hoje eu quero falar de uma fonte inesgotável. Quanto mais você toma, você usa o fluo e quanto mais você acessa, mais tem. Olha só, Deus, Pai, mostrou a minha, a sua verdadeira identidade. Sabe qual é? A de filho amado, filha amada. 1 João 4, 7 e 8 dizem assim, Amados, amêmonos uns aos outros, pois o amor procede do Pai. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tudo que você conquista sem amor é perigoso. Se você busca sucesso sem amor, tudo que você vai conseguir, na verdade, é uma disputa, né? Casamento ruim, trabalho pesado, outros problemas. Quando você ganha muito dinheiro sem amor, isso vira arrogância, ganância. E por mais que consiga comprar tudo que sonhou, o vazio nunca é preenchido. Por outro lado, tudo que você conquista em amor é diferente. Porque o foco, o nosso Deus, ele é amor. Tudo que você conquista sem amor será destruído, cedo ou tarde. O amor é a cola que faz com que você mantenha as conquistas da vida. E a maior conquista da vida são os relacionamentos. Pai, filhos, amigos, irmãos. Quando as pessoas estão em uma situação de enfermidade, não pedem pelas chaves do carro ou a escritura dos imóveis. Mas chamam por aqueles que amam. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoa, às vezes, é apegada a certas coisas. Mas, de repente, vem um momento de enfermidade, uma situação ou outra, o que mais ela precisa? São os amigos, a família, as pessoas próximas. Não as coisas, as pessoas. Nós somos fracos nessa questão. Mas nós somos também o foco do amor de Deus, o elemento de maior valor em toda a sua criação. Você foi criado para ser um alvo especial deste amor. Jesus veio a essa terra por mim e por você. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. O amor vem do Pai porque Ele é amor. E nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nele está a essência de todo o significado de amar. Tudo em Deus é motivado pelo amor. Por amor, Ele mandou o Seu Filho. Por amor, Jesus morreu por nós. Por amor, Ele mandou o Espírito Santo. Maravilhoso isso, né? Por isso o Pai não desiste de nós. Ele é obstinado e apaixonado por mim e por você. Somos o foco do Seu amor. E Deus dedicou todos os Seus esforços para demonstrar esse amor por nós. Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Se a sua vida não for marcada pelo amor, ela nunca será marcada pela presença de Deus. Veja como isso é sério. Se a sua vida não é marcada pelo amor, ela nunca será marcada pela presença de Deus. No amor há milagre, poder, porta aberta e manifestação do Senhor. Mas fora dEle não vemos o sobrenatural. Por isso, ame quem o amou primeiro. Ame a Deus. Deus te ama. Você é filho. Então hoje tem uma palavra para o seu coração. Deus te ama. Porque Deus te ama. Você pode também amar as pessoas que estão próximas a você. Ame, pois Deus é amor. E esta é uma fonte inesgotável. O amor de Deus é inesgotável. Quanto mais usufruímos do amor de Deus, mais amor de Deus jorra e deve jorrar de nós para as pessoas. O amor dá. Você tem dado às pessoas? Dê. Pois você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Pai, ensina-nos a amar, ó Deus. Deus, ensina-nos a viver o teu amor nos dias em que parece que o amor está frio no coração das pessoas. Nos dê a tua vitória, nos dê a tua graça, nos dê a tua compaixão, Senhor. Estenda a tua mão sobre nós. E nos faça prevalecer numa terra onde o ódio muitas vezes prevalece. É assim, o não se importar com o outro, o ignorar as pessoas muitas vezes prevalece. Mas não no nosso coração. Nós devemos demonstrar amor. Porque nós te amamos. E porque nós te amamos? Porque o Senhor nos amou primeiro. Isso é maravilhoso. Deus, abençoe a pessoa que está aqui comigo agora, com amor. E que ela resplandeça o teu amor neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ame, porque Deus é amor. Amém. Amém. Amém.